Olá meninas, oi meninos, tudo bom? Eu sou a Aline Cardoso, seja muito bem-vinda ao meu canal. Bom, hoje como eu demorei a fazer o hashtag Aline Responde, resolvi trazer pra vocês esse ano. Bom, a primeira pergunta é da Marcela Souza. Quem te incentivou a gravar vídeos quando você estava desanimada? Manda beijos. Beijão pra você, Marcela. Então, sempre a vida toda está sendo minha mãe. Ela sempre me incentiva a gravar. Nathani Santos. Um beijo pra você, Nathani. Que tipo de faculdade você quer fazer? Sério, eu ainda não sei nem o que eu quero fazer, porque como eu estou no primeiro ano ainda do ensino médio, agora as coisas estão mudando, né? Eu falei pra minha mãe, mãe, eu ainda tenho 3 anos pra descobrir o que eu quero fazer, porque por enquanto eu ainda não achei o que eu quero fazer. Por enquanto eu estou sendo youtuber, e é isso aí. Vamos ver ainda daqui pra frente, né? Vitória Luz. Um beijo pra você, Vitória. Vitória, perdão. O que você acha dos seus haters? Olha, como todo youtuber tem haters, né? Eu simplesmente ignoro, e tipo assim, eu não gosto, porque se ela não gosta de mim, a pessoa não gosta de mim, por que que ela comenta nos meus vídeos, né? Mas isso não me atinge, eu nem ligo. Eu gosto das minhas escritas fiel aí, que sempre estão comigo aí. O que você escolheria, morrer afogada ou queimada? Meu Deus. Manda beijo? Um beijo pra você. Eu escolheria viver. Muito melhor, né? Quem assistiu aquele vídeo dos meus 5 sonhos, que um dia eu pretendo, eu quero correr atrás deles, o primeiro em primeiro lugar já, já aconteceu. Mas agora meu sonho mesmo é viajar pra Orlando. Vocês estão cansados de ouvir isso. Ana Fernanda, que cor você gosta? Manda beijo. Beijão pra você, Fernanda. Eu amo rosa e turquisa. Uso de todas as cores, mas as minhas preferidas são essas. Gente, algumas de vocês comentaram mais de uma pergunta. Infelizmente eu vou ter que escolher uma, porque é muita gente, então não ia dar, né? Pra responder, tipo, 5 de cada. Beatriz Oliveira. Beijão pra você, Bia. Qual é a sua série favorita? Meu Deus, minha série favorita foi Pretty Little Liars. Eu amo. Maria Eduarda. Onde você mora? Eu moro no interior de São Paulo. Thaís Eduarda, já teve alguma treta esse ano na escola? Ou desde quando começou o YouTube? Beijo pra você, Thaís. É, então. Né? Então. Desde quando eu criei esse canal do YouTube, já teve uma treta assim. É, uma pessoa. Eu não vou falar nome, não vou falar se é menino ou menina, porque senão vai dar mais treta ainda, tá? Mas eu sei que eu discuti por causa disso, porque qualquer coisa era meu canal. Qualquer coisa que acontecia. De tanto que eu não aguentei, eu reclamei, porque eu falo mesmo, tô nem aí. E aí gerou essa treta. E depois, acho que a pessoa parou de falar. Mas, Deus o livre, eu não tava mais aguentando ouvir aquela pessoa falar. Gabriela Beckhouser. É assim, né, que fala? Beijão pra você, Gabi. Você já gostou de alguém na escola ser 50 anos? Ai, ai, segredinho, tá, gente? Segredinhos pra vocês. Stephanie. Mostra sua mãe em algum vídeo com... Gente, minha mãe já apareceu aqui em um vídeo, que foi muito engraçado. Confesso que vocês vão rir tanto. Principalmente na parte do meu, que eu fiz um... Olha, eu fiz um funk com a risada dela. É muito engraçado que ficou e... Eu não vou mais dar spoilers. E corre lá que eu gravei. Thalia Ferreira. Beijão pra você, Thalia. Sua mãe já brigou com você e vocês ficaram sem falar? Eu com a minha mãe, a gente nunca brigou. Nunca brigou mesmo. A gente se dá muito bem. Graças a Deus. Minha mãe é minha melhor amiga, gente. A única. Mi Gomes. Beijão, Mi. Qual é o seu signo? Meu signo é leão. Tiffany Barbosa. Sua youtuber favorita. Manda beijo. Amo o seu canal. Obrigada. Beijão pra você. Eu vou falar três porque eu gosto de três, tá, gente? A Tassielia Alcoleia. Canal da Andressa Martins, que eu amo as roupas que ela faz. E da... Do vice feminino, a Mila Cabral. E tem muito, gente. Mas é uma dessas que eu mais amo. Vivião Oliveira. Já está pensando em nomes de meninas e menino para o bebê? Manda beijo. Beijão pra você, Vi. Se for menina, vai ser Loá. Se for menino, vai ser Jônatas. Não sabemos ainda o que é. Você tem namorado? Beijão. Eu não tenho namorado. É difícil de achar. Eu não tenho. Tamela. Tamela Musa. Você já gostou de algum youtuber como namorado? Você já gostou de um youtuber como namorado? Eu acho que nunca passou pela minha cabeça. Porque eu sempre só gosto de assistir, tipo, alguns vídeos. Tipo, do Lucas Lira, do Whindersson Nunes. E aí eu não assisto muito, sabe? Porque eu gosto mais de assistir vídeo de maquiar, essas coiseiras. Mas se tem, que eu acho muito lindo, é o Lu... 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 Luiz Maris. Luiz Maris. Gente, ele é muito lindo. Diz-lhe Edna Luana. Beijão pra vocês, Gi. Se você tivesse só duas profissões no mundo, qual você escolheria? Psicóloga ou nutricionista? Manda beijo. Olha, se fosse só essas duas profissões, é claro que eu ia escolher nutricionista. Porque eu amo comida. E quanto mais saudável, melhor. Qual a sua maior meta ou sonho com o seu canal? Manda beijos. Beijão pra você. Raíssa Ares. Raíssa. A minha maior meta é, tipo, conseguir chegar a muitos inscritos. Por esse ano, assim, até o fim do ano, será que a gente consegue chegar a 10 mil inscritos? Porque, tipo... Ai, meu sonho, gente. Me achará de sobrenome. Você já pensou em acabar com o seu canal? Manda beijos. Beijão pra você. Sim, gente. É, já pensei em acabar com o meu canal. E as daqueles coisas lá do YouTube que aconteceu, que as 4 mil horas que ia perder, não sei o que, sabe? E eu fiquei muito decepcionada, magoada. Mas eu tô aqui firme. Por isso que vocês têm que me ajudar ainda a assistir as playlists pra nós conseguir. Então, foi isso, gente. Essas foram as perguntas. Eu tive que responder, infelizmente, só uma de cada pessoa. Porque é muita gente e senão o vídeo ia ficar muito longo. Já tá, né? Um pouco longo. Mas é isso aí, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não é isso que é do meu canal. Desce a telinha aqui e se inscreva. Não vai custar nadinha. Se inscreva que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo. Tchau.